O juiz eleitoral da 34ª Zonda Eleitoral, Mário de Medeiros Rocha Filho, ele deferiu o pedido feito pela coligação Coragem para Mudar, encabeçada pelos candidatos a prefeito e vice do município de Junqueiro, respectivamente, João Pereira e Adelmo Fernandes, para que os candidatos da coligação O Trabalho Continua, Leandro da Silva e Jader da Silva, se abstenham de perseguir, intimidar ou cessear de qualquer forma ou de qualquer maneira as equipes da campanha de adversários. De acordo com a decisão, o descumprimento da decisão acarretará em uma multa de R$ 5 mil por cada ato. Conforme relato da coligação Coragem para Mudar, Desde o início da campanha eleitoral, os adversários políticos do município têm praticado perseguição contra as equipes de campanha, sendo que tais investidas estariam sendo lideradas pelo secretário de Segurança Pública de Junqueiro, Donizete José Honório da Silva. A justificativa dada por ele seria a de estar fiscalizando a realização dos atos.